E temos novos números? Sim, governador eleito em Pernambuco. Apurado 79,34% dos votos, Paulo, do PSB, foi eleito até agora com 67,75%. Armando, do PTB, 31,42%. O candidato Zé Gomes, do PSOL, 0,61%. E vamos conhecer melhor o novo governador de Pernambuco. Paulo Câmara, do PSB, nasceu no Recife, tem 42 anos e é economista. Foi secretário estadual de administração, de turismo e de fazenda em Pernambuco.